Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a equipe da Vpaps, Guilherme, Virgínia, Ju, enfim, todos que participaram ativamente da organização desse evento, que a gente sabe que só por isso já é um desafio. Essa é uma mesa de afetos. Fui residente de um e aluno em vários encontros de outro e peço desculpas em nome do Rivaldo, porque jamais poderia substituí-lo nessa mesa, mas a gente está aqui para apresentar um pouco esse projeto da coordenação de vigilância em saúde. E esse é o tema, vigilância em saúde na Fiocruz. E, quando a gente começou a pensar nisso, a gente resgata essa foto, onde tem a instituição no mapa do Brasil. E é meio isso. todas as nossas regionais... Não está? Está. Está sim. Ju, ele está falando que alguma coisa está acontecendo lá. Todas as nossas regionais, de uma forma ou de outra, têm vínculos com a vigilância em qualquer que seja a área. Todas elas trabalham ativamente em parcerias na gestão, em parcerias com a sociedade civil, em parcerias na formação. Enfim, quando a gente olhou, falei assim, bom, essa é uma boa imagem que representa a Fiocruz e seus desafios na vigilância em saúde. Essa é uma coordenação recente. E ela vem, nesse ano, já na gestão da Nísia, a partir de algumas reflexões. Uma delas é o crescimento das atribuições das vices. As atividades da vigilância, até então, estavam divididas entre a VEPAPS, que é a vice de atenção, ambiente e promoção, e a vice de pesquisa. Havia também, e continuamos vivendo, e as mesas anteriores mostraram isso, seja na fala de abertura, seja na mesa que imediatamente nos precedeu, uma complexidade no cenário político, epidemiológico, das tecnologias e, principalmente, das novas formas necessárias para trabalhar com esse ambiente. A ampliação do próprio conceito de vigilância, a subutilização do potencial técnico dos laboratórios de referência. A Fiocruz, hoje, conta com 38 laboratórios de referência oficiais, quer dizer, um pouco mais, porque a rede de Leishmania, um grupo de 7, 8 laboratórios que entram em bloco, que trabalham ativamente no apoio diagnóstico ao Sistema Único de Saúde, mas que também tem em si uma carga enorme de pesquisas e outras contribuições que poderiam ser feitas e a necessidade da instituição voltar a ser usada. Acho que, na mesa anterior, a gente viu isso com várias propostas alternativas. Essa é uma instituição que, ao longo da história, teve intimamente relacionada com uma capacidade de formulação e é isso que a gente pretende resgatar, sempre numa construção coletiva e participativa. Então, nesses primeiros seis meses, vamos colocar assim, teve mais ou menos desenhado quais seriam as atribuições da coordenação. E a NIS, então, publica a portaria 979, que saiu agora dia 5 de julho de 2017, que é articular as atividades e ações da vigilância na Fiocruz com as direções técnico-científicas, com os órgãos gestores e a sociedade civil, elaborar, implementar, monitorar e avaliar o programa de vigilância em saúde da Fiocruz. Muitos aqui já tiveram um documento norteador de 2014, que foi lançado uma semente, e está na hora da gente começar a rever isso, coordenar o núcleo de vigilância em saúde, que é um serviço que se constituiu também em 2014 para fazer uma avaliação estratégica dos cenários epidemiológicos, principalmente a partir de resultados dos exames que a gente faz aqui. Elaborar, implementar e monitorar o programa institucional de apoio aos laboratórios de referência da Fiocruz. Esses laboratórios são absolutamente fundamentais para o país, mas é necessário que eles se mantenham atualizados e tenham suas atividades fomentadas para acompanhar esse desenvolvimento. Contribuir para a integração dos laboratórios de referência entre si, com as direções das unidades e a gestão. E intensificar as relações políticas, programas e ações do Ministério e demais órgãos gestores de SUS no que se refere à vigilância, laboratório de referência e resposta à situação sanitária de relevância hoje emergentes. Um bom exemplo para essa situação, essas propostas de organização, a gente viveu na sala de situação da Febre Amarela, que funcionou meio como um laboratório para essas diretrizes da coordenação. Porque ela tinha como objetivo integrar as diferentes unidades. A gente tem laboratórios de referência em arbovirose, especificamente aqui, no Paraná, em Minas Gerais e na Bahia. Apoiar e agilizar atividades técnico-científicas, discutir o conjunto de informações, manter uma comunicação constante com as três instâncias gestoras e estabelecer parcerias com elas e alinhar estratégias de comunicação e informação. E o Ministério da Saúde, muitos de vocês acompanham esses programas, ele tem um tripé de enfrentamento da febre amarela, que é baseado em uma vigilância integrada epidemiológica, episodias de primatas não-humanos e ontomológica, apoio diagnóstico, prevenção e imunização. E no decorrer do processo, monitoramento de eventos adversos. Já num primeiro momento, a gente inclui dois outros itens, que é o manejo clínico e a comunicação e informação. É importante chamar a atenção que esse processo se deu no nosso estado, nessa fragilidade que ele se encontra, em plenas férias, eram 9 de janeiro quando foi instituída a sala de situação de febre amarela. E com grandes férias de pesquisadores, gestores, enfim, foi um evento desafiador. E, no entanto, tivemos várias parcerias. Da Fiocruz, das vices, da própria coordenação, da plataforma de biodiversidade, do INE, do IOC, de BIO, da ENSP, FIO Bahia e Fiocruz Minas Gerais. Todas as instâncias de governo. Sociedade Brasileira de Infecto, de Imunização, Academia Nacional de Medicina, UFRJ, CREMER, GIOPAS. Por que a gente chama a atenção para a parceria? Quem acompanhou a febre amarela viu que era, a cada dia, uma fofoca, um boato, uma nova novidade. Então, toda segunda tarde, a gente já sabia, tinha uma reunião na Casa Amarela, lá na presidência, na residência oficial, onde se debatiam os próximos passos. Quais eram os achados? Qual era o cenário daquela episodia? O que a gente ia fazer? Tudo isso começou no dia 31 de janeiro, ainda, a Márcia está por aí, numa parceria com a Plataforma de Biodiversidade, com um grande evento, onde o público-alvo eram os gestores de unidades de conservação, guarda-parques, montanhistas, além das gestões, estadual, federal e municipal, que trouxeram o seu conteúdo de como estava se desenrolando aquela epidemia. Mais do que isso, além dos participantes no local, a gente teve mais de 300 por acesso remoto e foi apresentado o aplicativo de celular que você podia, no momento em que você identificasse a morte do macaco, você ia notificar nesse aplicativo e essa informação chegava, não apenas no banco de dados daqui, como no banco de dados da gestão. E essa foi uma iniciativa premiada, esse ano, no Prêmio Nacional de Biodiversidade. Além disso, na vigilância de vetores, a gente trabalhou ativamente na captura de mosquitos no Espírito Santo, Minas e Rio, mas não só, na formação de quadros e indo a esses locais capturar mosquitos e afastar a possibilidade de febre amarela humana. E foi nesse contexto também que foi sequenciado o genoma do vírus. Primatas não humanos, já falei da plataforma de biodiversidade, mas também teve uma parceria com o Ministério da Saúde que ainda está em curso, vocês vão ter oportunidade de ver, falar isso, de analisar todo esse banco de dados e ver qual é o curso que essa epidemia está tomando e o que está acontecendo para seguir aquele rumo. Por que apareceu aqui? Por que morreu um macaco aqui? Que caminho é esse que está surgindo? E os modelos para a distribuição dessas episodias, que são modelos multicausais sempre, com clima, desmatamento, urbanização, entre outros. A vigilância epidemiológica, e é claro que essa é uma atribuição da gestão, mas o monitoramento dessas episodias e dos casos humanos, as estratégias de vacinação e a discussão e o grande debate da vacina também aconteceu aqui. E o apoio diagnóstico, seja no diagnóstico de arbovírus, seja de anatomia patológica do INE, que o padrão ouro continua sendo a imunistoquímica. Então, nesse momento, houve um treinamento da nossa imunopatologista daqui e o desdobramento disso já foi um treinamento que vai acontecer também com Bahia e Minas Gerais nos próximos eventos. Participamos, e o grupo do INE, do manejo clínico de febre amarela, da composição da Força Nacional e na atuação no diagnóstico e organização de fluxos assistenciais e o grande destaque de biomanguinhos na produção de vacinas nesse período todo. Uma grande estratégia, a gente quer chamar a atenção disso para as estratégias de comunicação e informação. O alinhamento entre a CCS e as assessorias de imprensa das unidades assistenciais foi fundamental, assim como os links específicos para a febre amarela e uma coletiva de imprensa onde as grandes mídias estavam aqui representadas com os nossos pesquisadores para debater o assunto, além das audiências públicas na LERJ e na Comissão de Saúde da Câmara. Obviamente, isso chamou muita atenção. Nós temos esses laboratórios de referência que eu falei para vocês e a gente instituiu uma rotina de regularmente conhecermos esse grupo e essas equipes e fortalecer a parceria com o Ministério da Saúde e a CGLAB, assim como a coordenação de qualidade da Fiocruz para o mapeamento do status de equipamentos e recursos humanos, etc. Porque, quem ainda não sabe, esse ano o Ministério da Saúde lançou a portaria 33 que vai reabilitar os laboratórios de referência no cenário nacional. São todos esses aí. Manaus, que ainda não tem, Fiocruz Amazonas era a única unidade que ainda não tinha laboratório de referência e vai se candidatar esse ano. A ENSPE que aparece é o Hélio Fraga, a tuberculose. Esse é o conceito da portaria, todo mundo milita nesse campo, mas aqui na Fiocruz a gente tem uma capacidade instalada ímpar com várias linhas e grupos de pesquisa nos mais variados crampos, observatórios de clima, CEPED, clave, CIS, CINITOX, etc. Serviços de saúde, tanto de doenças infecciosas como na atenção básica e saúde trabalhador, laboratórios de referência, análise de produtos pelo INCQS, produção de vacinas e atividade de ensino. Esse é o maior conjunto instalado de ofertas em relação à vigilância em saúde. E é óbvio que essa noção de um programa de vigilância é antiga e ela é uma proposta de construção coletiva desde os primórdios. Além da história da instituição propriamente dita, existem documentos, tanto na antiga vice de atenção ao ambiente, como a de pesquisa e laboratório de referência. e na gestão do ex-presidente Gadelho aqui presente, foi criado um grupo de trabalho permanente de vigilância em saúde na Fiocruz e foi produzido um primeiro documento norteador. Em 2013, sai essa portaria que seria um grupo para delimitar essa política de vigilância em saúde que, de fato, não saiu até hoje enquanto tal. Então, a gente retoma a discussão desse IGT ampliado em junho de 2017. Mantivemos a composição anterior, estou acabando, mas com a possibilidade de sempre que necessário trazermos participantes à DOC na dependência do tema que a gente vai discutir. E a gente quer construir um plano de trabalho que reflita não apenas a diversidade institucional, mas também apresente os desafios do campo com as suas especificidades, obviamente, ligadas às condições de vida e saúde das populações em seus contextos e territórios. A segunda parte desse evento foi um debate sobre a conferência e as possibilidades de realizar conferências livres na Fiocruz. Esse foi o programa que foi debatido naquele dia e a proposta de construção com as suas áreas de abrangência, instrumentos para operacionalizar, com o mecanismo de monitoramento e avaliação e um projeto claro de acrescentar informação e comunicação e que referenciais teóricos nós utilizaríamos. Diante da proximidade da conferência, optou-se, então, por investir nesse primeiro momento na conferência de vigilância em saúde e o aporte da conferência a gente traria para o programa de vigilância em saúde da Fiocruz. Foi na reunião, então, tem uma conferência, para a conferência, será preparado um documento da Fiocruz que preferencialmente circularia entre nós e com a adesão de outras instituições, SEBS, Abraxo, Instituto de Saúde Coletiva, entre outros. Votamos naquele momento que seriam três conferências livres, uma no campus, agora, no próximo dia 13 de setembro, a de Fiocruz Minas, que vai ser junto com a gestão no final dessa próxima semana, e uma na Fiocruz Bahia em outubro e o incentivar a participação do nosso grupo Fiocruz como um todo nas conferências loco-regionais. Foi um GT realizado no auditório do Nuste e que a gente tem por tradição gravar e o acesso remoto nos chamou a atenção. Na hora que se falou que se discutia vigilância, 91 acessos à distância, sendo que 15 aqui de outros estados e 6 de outros países. A gente está vivendo para trabalhar vigilância grandes desafios nesse momento. Integrar essas ações dentro da própria Fiocruz é um desafio para nós nas suas grandes dimensões epidemiológica, sanitária, saúde ambiental e trabalhador. Dimensões e metodologias de trabalho. Estabelecer parcerias sistêmicas e de longo prazo com os gestores do SUS. Uma divulgação coordenada e regular das atividades e ações. E o que a gente está trabalhando nesse momento é num boletim que a gente chama de ICVSLR e a divulgação dos laboratórios da produção dos nossos laboratórios de referência. Ampliar as ações de vigilância de doenças crônicas, dos acidentes, violência, das populações privadas de liberdade, saúde mental, entre outros. Não só ampliar, como facilitar a integração delas. E também o desafio de articular com os movimentos sociais, populações das águas, campos, florestas, quilombolas, indígenas, periferias das cidades, entre outras. Não é um desafio pequeno. Como diria meu chefe, axé para todos nós. Obrigada. E é isso. Meia hora. Aplausos. 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 Aplausos.